This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang a long hand I thought you knew, I could die too Ai, ai, caraca! Oi, porco, tudo bem? Caraca! Seu nome é Motobug? Não sabia não Ai, ai, tá bom, mas... Onde é que tá meu pai? Ô, pai! Pai, ô! Ah, não sei onde é que tá meu pai Ele deve tá lá no fogo Ah, pode crer, ele falou que ia tá lá no fogo Fala aí, Motobug, beleza? Ui, 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 ui Caraca! Eu consigo me comunicar com os porcos Morre, porco! Matei o porco! Ah, tadinho dele Ô, Motobug, come bacon, é muito bom Ah, caraca! Beleza, eu vou ter que encontrar meu pai Ah, ah, ele deve tá aqui no fogo Ô, pai! Pai! Pai? Ah, meu pai não tá aqui Ah, eu podia jurar que ele tava por aqui Ah, vou ter que procurar melhor Ô, pai! Ah, caraca! Eu vou ter que ir atrás dele Ô, pai! Onde é que você tá, pai? Nossa, aqui tem dois baús Pera aí! Não tem nada dentro deles Ah, caramba! Isso é um pouco estranho Mas beleza, era pro meu pai tá por aqui, velho Ah, pai! Tudo bem? Oi, filho! Você continua quadrado como sempre, né, pai? Ah, desculpa que você é Full HD Hã? Você não sabe o que é Full HD? Não! O que é Full HD? Ah, meu Deus do céu! Você não foi pra escola, não? Na verdade é que a gente não tem escola, pai! Você não lembra? Ah, é verdade! O Bowser destruiu todas as escolas em 1992, pai! E que ano que a gente tá? 2017, pai! Caramba! Nossa, eu tô velho então porque eu nem lembro do ano É claro que você tá velho, pai! Você é todo quadrado! Você é feito de pixels! Olha pra mim! Eu, como eu sou mais novo Eu já fui feito, como o senhor falou, em Full HD É isso aí! Você foi fabricado em Full HD Já eu tenho que ser esse velho quadrado aqui É, pai! Verdade! Mas, ô, pai! Aqui! Tinha um porco atrás de mim O nome dele era Motobug E ele tava fazendo uns barulhos estranhos Tipo... Aí eu matei o amigo dele Com essa arma, olha! Mas por que tu matou? Ah, porque ele tava me enchendo o saco, pai! Meu Deus! Você não pode sair matando os bichinhos Senão a gente não vai ter mais comida Ah, pai! Eu não quero ser o Sonic.exe O Sonic.exe que faz essas coisas mal Foi mal, desculpa, tá, pai? Tá, mas agora eu vou ter que te ensinar a correr A correr? Ah, pai! Mas eu já sei correr! Eu sou mais rápido do que você! Só porque você é Full HD Você acha que corre mais rápido do que eu? É claro que eu corro mais rápido do que você, pai! Eu sempre corri muito mais rápido do que você! Ah, até parece Então vamos postar uma corrida? Ah, pai! Não sei! Eu não sei se é uma boa ideia a gente postar uma corrida Principalmente porque o senhor já tá meio velho E eu tenho um pouco de medo de fazer você passar vergonha! Ah, é Ó, vamos fazer o seguinte, olha só Se você ganhar de mim, eu te dou isso aqui Caraca! Uma ação encantada! O que você acha? Se você ganhar de mim, eu te dou ela Ah, pai! Vale trapacear? Ah, aqui! Vale trapacear não! Tem que ir certinho Ah, tá bom, tá bom! Eu aceito, pai! Tanto feito, então! A gente aposta uma corrida Se eu ganhar, eu ganho uma maçã E todo privilégio Se você ganhar É... Eu dou o meu Full HD pra você Mentira, eu não dou não Caraca, sério! Não, não, não Se você ganhar, eu te dou a minha Mac 10 Ah, eu tenho isso aqui já Pra que eu vou querer essa Mac 10? Nossa, pai! Você tem uma K-47? Ó, olha só, olha só Olha só Nossa, pai! Deixa eu brincar um pouco com a sua K-47? Só se você ganhar de mim na corrida Ah, será que eu ganho? Tá, deixa eu recarregar a minha Mac 10 Pronto, recarreguei Tá, então se eu ganhar do senhor na corrida Eu ganho a sua K-47 A maçã encantada E todo privilégio E se você ganhar, você não ganha nada Pode ser? Não, não, não A gente tem que ter uma troca justa Tá, se você ganhar, eu te dou a sua batata encantada Ah, que batata encantada Ó, vamos fazer o seguinte Se eu ganhar de você Você vai ter que ficar na casa da Amy Rose E aprender boas maneiras pra não matar mais nenhum porquinho Ah, pai! A Amy Rose não! Ah, pai! Sei lá! A Amy Rose é sua amiga Ela já tá mó velha que nem o senhor Ela é quadrada também Isso aí, então Daí você vai aprender boas maneiras com ela Ah Tá bom, tá bom Isso vale Se eu ganhar, vou ganhar a marca a 47 Uma maçã encantada Tá bom, vamos lá, então Olha, olha só, olha só Olha só como é que ela é legal Nossa, pai! A minha Mac 10 é mó humilde aqui E o senhor aí na ostentação Mas beleza, vamos Vamos correr, então Pode começar daqui Aí a gente vem pra cá A gente faz o trajeto até lá E até o lago Pode ser até o lago? Tá, pode ser Vai Pode Eu vou até deixar você ir na frente Porque eu me garoto Não, não, não Tem que ser igual Vai No um, hein Três Dois Um Vai Ah não, não vale isso Você tá na frente Não, não, não Tá, pode ser Ah, ah, eu tô quase chegando, pai! Ah, ah, meu pai tá muito lá atrás! Valeu, seu Zé Mané! Ah, caraca! Eu vou ganhar! Ganhei! Uhul! Ganhei muito fácil do meu pai! Pai? Pai, é! Pai! Ah, meu Deus! Eu cheguei antes que ele... Ah, não acredito que você tá aqui! Pai, eu tô aqui faz três séculos! Ah, mentiroso! Eu cheguei antes que você! Você acabou de chegar! Claro que não! Caraca! Eu encontrei o meu porco! Mata o pai! Caraca, ele tá louco! Mas você não tinha matado ele? Não, eu matei o amigo dele, pai! Ah, tá! Eu vou lá salvar ele! Eu vou lá salvar ele! Vai! Motobug, eu tô indo te salvar! Vem, pai! Vem comigo! Ah! Ah! Ah, pai! Seu idiota! Nossa, até que a água tá boa! Pai! Pura, pai! Ah, pai! Vou te atirar também! Ah, ah, ah! Ah, ah! Pai! Ah! Meu Deus do céu! Ah, ah, ah! Para de me bater! Pega essa na sua testa! Ah, ah, ah! Ah, acabou a bola! Ah, meu Deus! Vou ter que construir! Para, pai! Por que você tá me batendo? Ah, ah! Beleza! Temos que salvar o motobug, pai! Aqui! 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 Ai! 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 Tchau, pai! Ele não caiu! Não, não! Caraca! Pai, você! Eu uso o hack! Ah, eu tô sem balas! Ah! Nossa, você voou, pai! Tá! Ô, pai! Fala! A gente salvou a vida do motobug! Parece que ele não quer vir! Nossa, pelo menos a gente conseguiu salvar ele! Ô, pai! Agora me dá a minha maçã encantada! E aí, a minha K-47! Tchau, tchau!